E a MIUI 12, que chegaria no Redmi Note 8 no mês de agosto, flopou, galera. Que merda, hein? Olha só, mesmo a Xiaomi não tendo revelado seus planos para atualizar o seu dispositivo, rumores apontavam que finalmente o telefone mais vendido da companhia chinesa receberia o seu tão esperado upgrade. Mas o que foi que aconteceu? Por que o Redmi Note 8 ainda não atualizou? É isso que você vai descobrir no vídeo de hoje, aqui no TechAlerta. Se liga aí. Fala aí, pessoal. Sejam bem-vindos ao TechAlerta. É verdade, galera. O telefone mais vendido da Xiaomi ainda está na fila para receber a MIUI 12 e já serviu 4 meses desde que a nova MIUI foi anunciada. Mas isso não quer dizer que os desenvolvedores da mais nova interface do usuário da Xiaomi estejam parados, não, hein? Só nesse mês que passou foram lançados vários upgrades de versões beta baseada no Android 10. Mas você está se perguntando aí, e por que o Redmi Note 8 ainda não atualizou? O que é que está acontecendo? Pessoal, a resposta é bem simples. A MIUI 12 para o Redmi Note 8 ainda não está pronta. Ela só vai ser lançada quando puder atender o máximo dos usuários possíveis, sem apresentar nenhum bug crítico. E atualmente, só quem pode baixar a nova interface do usuário da Xiaomi no Redmi Note 8 são usuários qualificados, pessoal. Não é todo mundo que pode baixar, não, hein? Essa galera está testando, verificando se existe algum bug e se nada estiver acontecendo. Finalmente, nenhum bug foi encontrado. Ela é lançada para várias pessoas. E uma chama de esperança está bem acesa, porque essa última versão da MIUI não apresentou nenhum bug crítico, galera. E aí, pode ser que finalmente ela seja lançada nesse mês de setembro, pelo menos na versão chinesa, hein? Na versão global, a gente ainda tem que esperar um pouquinho mais, galera. Mas olha só, você que está assistindo o vídeo é um usuário avançado, pode fazer o download da MIUI 12 baseada no Android 10 através do Recovery. Se você é um usuário que está começando nesse universo da Xiaomi, você tem que ter a habilidade para recuperar o seu telefone caso ele apresente algum bug. E, pessoal, só para os novatos agora, hein? Essa versão tem dois idiomas, inglês e chinês, e não vem na Play Store. Mas dá para fazer o download da Play Store também e utilizar o telefone. Se você sabe falar inglês, tudo bem, vai lá, baixa essa versão. Se você quer esperar, está tranquilo aí, ainda vai aguardar mais um pouquinho. Então espera, porque a MIUI 12 está chegando para o Redmi Note 8, pessoal. Pode ser que seja em setembro, hein? Temos aí uma previsão que chegaria no final de agosto e início de setembro. Setembro está só começando, então bora aguardar. Olha só, hein? Inclusive, eu quero falar para vocês que aquela lista que vazou, né, galera? Olha só, aquela lista foi provada realmente que ela tinha sido feita por um fã e a Xiaomi não deu respaldo nenhum. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Setembro se inicia com novas chances do Redmi Note 8 receber a sua MIUI 12. E finalmente, né, pessoal? Bora aguardar, bora torcer. Se inscreve no canal com o sininho ativado. Também me segue lá no Instagram para ficar por dentro de todas as notícias. Porque eu vou ficando por aqui. E você fica tech, fica alerta. Falou, galera!